A menos de 100 dias das eleições, a gente vai saber como é que está se desenhando o cenário político, tanto a nível nacional como a nível estadual. E sobre esse assunto, nós vamos conversar com o cientista político Ivan Machado Veras. Bom dia, Ivan. Bom dia, bom dia a todos. A nível nacional, a gente sabe que também falta muito tempo, né? Mas muita coisa já se desenhou, mas também muita coisa ainda pode mudar. As pesquisas indicam que o Lula está na frente. O jogo ainda pode virar porque, ao mesmo tempo que o Lula está na frente, o Bolsonaro também tem feito alguns projetos, tem aprovado alguns projetos eleitoreiros e mais populistas. Pensando, lógico, na sua eleição. Ele pode conseguir, ou pelo menos levar essa eleição para segundo turno, já que as pesquisas indicam que o Lula ganha até no primeiro turno? Faltando menos de 100 dias para as eleições, tudo pode mudar, claro. Uma eleição pode mudar da noite para o dia, praticamente. É claro que no Brasil, a gente historicamente falando, se a gente for analisar nos anos anteriores, sempre houve uma polarização muito grande nas eleições presidenciais. Esse ano não foi diferente. Mas o que a gente tem de atípico? Porque nós estamos em junho e já existe uma polarização muito forte a esse ponto de pesquisas eleitorais estarem já indicando uma possível vitória no primeiro turno. É claro que pode sim alterar. O que é que acontece? A gente tem também um cenário um pouco de rejeição para ambos. Muitos dos votos que estão para o Bolsonaro ou para o Lula são votos de rejeição para o outro candidato. Por exemplo, se eu sou eleitor do Lula e rejeito o Bolsonaro, por eu rejeitar o Bolsonaro, eu vou votar no Lula. Ou o contrário. Isso foi bastante utilizado em 2018 com a campanha antipetista, por exemplo, em que as pessoas rejeitavam o candidato do PT e qualquer coisa que fosse próxima a ele e acabaram deslocando seus votos para o Bolsonaro. Uma parte dos eleitores. A mesma coisa também acontece aqui. Por isso que existe bastante essa polarização, além do próprio sistema daqui, que é esse sistema majoritário, em que ganha aquele que conseguia a maioria dos votos ser propício para uma polarização. Tem se falado, você fala muito de rejeição e a gente está com dois candidatos à presidência que eles têm uma certa dificuldade em ir para a rua e fazer o corpo a corpo. Mas, nesse caso, o Lula ainda tem uma maior dificuldade, ainda não se sabe como vai ser a receptividade do público. Isso pode ser uma dificuldade para ele ou não? Eu acredito que não. Porque o que acontece? Querendo ou não, ele já tem toda aquela carga de um presidente que atuou durante anos e ele tem sim já essa fama. Acontece que em algumas regiões ele tem uma aceitação maior do que a outra. Se a gente for analisar a receptividade que ele teve, por exemplo, no Rio Grande do Norte, que é aqui no Nordeste, onde ele tem mais força, foi uma boa receptividade. Então, isso pode vir a acontecer, ele vai primeiro, vai alocar naqueles locais em que ele sabe que tem mais força, aquilo pode vir a influenciar as outras regiões, pode fazer com que os eleitores consigam ter uma outra noção da candidatura dele e, consequentemente, ele entrando naqueles ambientes em que ele teria mais dificuldade. Sim. Algumas pesquisas indicam também que o candidato Ciro Gomes, ele, apesar de ele estar ainda com a candidatura bem fraca, ele é uma das únicas pessoas que pode levar, da terceira via, que pode levar a eleição para o segundo turno. Ele ainda consegue, ele ainda tem tempo e capital político para agregar pessoas nessa candidatura dele? A terceira via, de fato, é algo muito difícil. Principalmente, a gente percebe, como eu já citei anteriormente, essa polarização muito grande. Então, ele vai enfrentar uma dificuldade muito maior do que enfrentaria se fosse em outros anos, por exemplo. Pode, sim, depender da forma como a campanha vai ser levada até essa mudança e conseguir fazer com que as eleições sejam decididas apenas no segundo turno. Tudo vai depender de quê? De como ele vai levar daqui para esses próximos 100 dias, de como ele vai fazer essa campanha dele, a forma como ele vai lidar com narrativas para que ele consiga convencer o eleitor de que ele é uma terceira via acessível e possível. Sim. Agora, vindo aqui para o Estado, todas as pesquisas indicam que o candidato Silvio Mendes, da oposição, ele está à frente. Ainda há tempo do jogo virar ou ele já pode se considerar um candidato vitorioso? Existe essa possibilidade sempre. Por quê? Porque sempre há a possibilidade de mudar quando existe essa polarização e quando a diferença é um pouco pequena. O que acontece é que o Piauí ainda é um Estado que pode ser considerado um reduto petista. Em 2018, quando a gente analisa, foi o Estado que proporcionalmente mais deu votos ao candidato Haddad na época. Consequentemente, ele está atrelado a dois políticos de nome e de peso aqui no Estado, que é o Elton Dias, que é ex-governador, que saiu agora recentemente, e ao candidato presidente Lula, que também tem muita força. Ele vai tentar se alocar mais nessas duas imagens, é uma forma de alinhamento da eleição nacional com a eleição estadual. E tentar fazer com que ele consiga esses apoios políticos e tentar mudar um pouco o jogo. E adentrar mais em regiões em que ele não tem tanto acesso. Ele é forte no interior do Estado, tem essa vantagem do Elton Dias com ele, porque é um candidato, é um político forte, mas ainda tem regiões que ele não consegue ter muito acesso, porque já são dominados por outros políticos de oposição. Exatamente sobre o Elton Dias. Como era esperado, o Elton está à frente nas pesquisas para o Senado, ele já é considerado um candidato eleito, praticamente. Só que ele anda com o Rafael, mas ele não tem conseguido transferir esses votos para o Rafael. Existe essa dificuldade? Por que existe isso? O Rafael, de uma maneira geral, se a gente for pensar, ele é um candidato que praticamente surgiu agora. A gente sabe que ele não surgiu agora, mas para a grande maioria do eleitorado, ele ainda é muito recente, ainda é um novo rosto que as pessoas não estão acostumadas ainda. Para essa época da campanha, a gente sempre percebe que aqueles candidatos que estão à frente são candidatos que já têm um certo tipo de capital, não só financeiro, mas também um capital de fama. Aqueles candidatos que já são conhecidos pelo eleitor há bastante tempo. Apesar do Rafael ter essa questão técnica, de ter sido secretário de Fazenda, ter ocupado cargos aqui no Estado, nas secretarias, ele ainda era muito novo para o eleitor, principalmente aquele eleitor do interior, que ainda não conhecia muito bem sua atuação, o que ele trabalhava, o que ele fazia. E essa é uma dificuldade. Ele é um novo rosto, atrelado a um político antigo, que ainda não é conhecido pelo eleitorado em sua grande maioria. Então, a campanha dele ainda vai ter que fortalecer essa imagem que ele tem e poder atrelar ao que ele propõe durante a campanha. A gente vê também aqui em Teresina que tem uma briga entre os candidatos por apoio dos vereadores. E, além disso, apoio até de suplentes de vereador. Isso faz alguma diferença? Não faz muita diferença se a gente for pensar que é uma eleição a nível estadual. Um vereador, ele é um líder, sim. Um vereador líder da sua cidade, ele não tem muito contato com outras cidades. Aqui em Teresina, apesar de ser o maior distrito, por exemplo, aqui temos mais de 500 mil eleitores, a gente tem essa força em relação à Teresina. Então, ele pode ter uma influência em Teresina. Cabe aos candidatos que sabem que são mais fracos na capital conseguirem esse apoio político. Agora, para o resto do Estado, a gente não pode esperar que isso tenha muita influência. Você não pode esperar que um vereador em Teresina consiga ter uma influência lá em Corrente, por exemplo, lá em Picos ou lá em Parnaíba, que são regiões onde ele não alcança. Sim. Na eleição passada para prefeito, o candidato, o nosso ministro Ciro Nogueira, ele foi muito vitorioso porque o partido dele elegeu a maioria dos prefeitos no interior do Estado. Ele pode ter esse feito novo? Isso vai fazer essa diferença quando ele apresenta para o interior do Estado o candidato dele? Isso faz total diferença. Por quê? Silvio Mendes foi prefeito de Teresina, foi também secretário de Saúde, ele é um político bastante conhecido aqui na capital, aqui em Teresina. Ele já tem aqui como um seu reduto também. Porém, para o resto do Estado, ele ainda é um pouco fraco. Ele já se candidatou ao governador anteriormente e acabou não conseguindo se eleger. Mas agora ele tem o apoio de um político que tem bastante presença no resto do Estado, que tem bastante apoio de prefeituras que são bastante fortes para que ele consiga essa influência e conseguir fazer uma campanha baseada nisso. Aí a gente pode falar que isso é uma questão de capilaridade. O que seria isso? É quando o político consegue adentrar ambientes em que ele não tem acesso. E é isso que ele vai utilizar da sua influência e da sua aliança política com o Ciro Nogueira. Ele vai poder capilarizar aqueles terrenos em que ele não tem tanta força através do apoio, da influência, do conhecimento e da força política do Ciro Nogueira. Certo. Gostaria de agradecer a sua presença. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos cair de olho no que vai acontecer nos próximos dias até a eleição, né? Exatamente.